Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Oh, Senhor! Eu grito pedindo a Tua ajuda. Oh, Deus! Tu és o meu protetor. És tudo o que desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento. E eu te louvarei da reunião do Teu povo, porque Tu tens sido bom para mim. Filra-me do sofrimento. Salva-me do sofrimento. Amado-me do sofrimento. Filra-me do sofrimento. O que é isso?